Fala people, tamo aqui no nosso quarto que a gente parou finalmente pra gravar um vídeo sobre como a gente trouxe as muambas veganas, as comidas veganas lá de Nova York que tem muita gente assim, mandando direct, muitos comentários, mandando toda hora pedindo pra gente então vamos desmistificar, sim gente, pode trazer E não é um bicho de sete cabeças gente, é super de boa mesmo Ó, vou tirar a câmera aqui do tripé pra gente mostrar pra vocês como é que foi Ó gente, vou pegar minha mala aqui que eu levei Mala rosa da Rai Ó, liga não ó, gente, eu juro, ela era nova, eu comprei pra essa viagem mas ó Ficou uma belezinha né depois, parece velho Ó gente, e é isso aqui ó, tá vendo? Isso aqui é uma mochila térmica que a gente comprou naquela rede Target que tem lá nos Estados Unidos, só que você pode ser muito mais esperto, esperta que a gente É gente, leva uma mala térmica, essas bolsinhas térmicas que às vezes a gente ganha de algumas empresas já leva porque a gente pagou caro nessa mochila É, foi uma bica, então se você puder, já leva dentro da sua mala de viagem mesmo leva um isoporzinho, uma mochilinha térmica que você tiver ou compra no Brasil que aí você vai economizar pra caramba É, basicamente o que a gente fez ó, só de exemplo aqui, a gente pegou uma salsicha da Agostem Colocou dentro da bolsa térmica Gente ó, fechou E aí ó, vou baixar aqui pra vocês verem Você coloca dentro da mala E ó gente, olha como fica, ainda sobra um espação pra você colocar suas coisas, roupas e tal E também você pode levar duas malas no avião né, então metade de uma você deixa meio que pra trazer suas muambas veganas aí E você pode levar 23kg em cada mala, então você falou, nossa, mas metade da mala já ocupei de comida né amor Então na outra mala você enche de roupa e nessa você enche de comida Cada escolha é uma renúncia né, no nosso caso a gente renuncia roupa aliás por comida Exatamente Mas isso não quer dizer que você não possa levar nenhum tipo de comida na mala de mão Tem algumas que podem, por exemplo a gente passou com uma caixinha de frambuesa Então a gente foi comendo assim, então pode tá gente Eu vou deixar uma listinha aqui embaixo, pra você saber o que pode e o que pode na mala de mão Mas assim, os queijos, os embutidos veganos não vai rolar É na mala desfachada e na norma tá dizendo que pode Então assim, não é uma coisa que a gente tá fazendo porque a gente é meio fora da lei Tá lá, tentei desfachar uma comida vegana Não, pode, pode pela norma É permitido, não é uma coisa que a gente só se arriscou pra trazer E aí só pra finalizar gente, uma coisa importante Tem que ser produto industrializado Tipo esse que a gente colocou aqui, ah é um saco de salsicha vegana É um queijo vegano fechado, é industrializado Você não pode tipo pegar, vamos supor que você comprou uma comida Uma massa, um espaguete lá, você quer embalar e colocar na sua mala Não, esse tipo de coisa não Eles vão descartar E eles abrem a mala mesmo, porque eles abriram uma das nossas malas Que a gente tava trazendo um monte de pote de manteiga de amendoim E eles desconfiaram, eles acharam, putz que será, deve ser droga, sei lá E aí eles abriram, né Eles violaram o nosso cadeado da mala Abriram um dos potes E aí eles deixaram um recado lá dentro Que é uma carta padrão, né De quando eles abrem qualquer mala Dizendo que eles violaram, tal Porque eles estavam desconfiando do conteúdo Mas depois eles fecharam a mala normal E a gente trouxe as manteigas de amendoim Aí tudo tranks, a gente conseguiu trazer Mel, a gente trouxe umas coisas absurdas Tipo um suco de maçã que eu dei pra minha irmã Que era um suco assim, eu devia ter uns 3 litros de suco E passou, tranquilo A gente levou bolacha vegana Queijos, salsicha Trouxe o Bia Hambúrguer É, que é mais absurdo ainda Porque é um hambúrguer que vem refrigerado E aí, uma outra dúvida que vocês também têm É em relação à temperatura, né A questão do avião lá em cima, meu Ele fica numa temperatura, acho que é menos 50 graus Sim, meu, tanto que a Bia pegou umas cervejas Com os amigos delas, né E aí a cerveja chegou aqui no Brasil Gelada Parece que tinha saído de uma geladeira a cerveja Porque é uma temperatura muito baixa no avião Então por isso que o seu produto vegano Sei lá, seu queijo, sua linguiça vegana Não vai estragar Eu acho que até se você não trouxer Na bolsa térmica, dá certo Se você não tiver A gente trouxe por uma precaução mesmo Mas se você não tiver, certeza que dá certo também, né É, que eu acho que não vai ser uma coisa muito legal Se colocar um queijo no meio da sua roupa Eu acho melhor você levar separado numa mochilinha térmica E aí a última coisa, gente É que se seu voo for muito tarde Por exemplo, o nosso voo foi meia-noite Só que aí o check-out é sempre meio-dia Então todo esse tempo fora a comida pode estragar Então é um risco Então você vai no supermercado Pega, assim, umas duas horas antes de você ter que ir pro aeroporto E coloca na mochilinha Aí vai chegar tranquilo Sim, a gente fez isso, inclusive, né Ah, e a gente tem até uma cena Da gente colocando as comidas dentro da mala no aeroporto Olha lá, olha lá É a muambeira Olha aí, ó, tô falando que não é mentira, gente Essa menina tá colocando aqui, ó O queijo é isso? Follow your heart Autofort Só as coisas Vai fechar o negócio agora e vamos desfachar É, tá nos stories A gente colocou até nos destaques lá Se você não segue a gente É arroba Vilganas também Segue lá que você vai ver as gambiarras que a gente teve que fazer Então, gente Basicamente, trazer comida do exterior Não é um bicho de sete cabeças Como a Mari falou A gente vai deixar um link aqui embaixo Que vai estar relacionando quais alimentos você pode trazer na mala de mão E na mala que é desfachada E a gente espera que você tenha curtido esse vídeo Meu, dá um like aí se você tá curtindo esse tipo de conteúdo diferente Não só a receita E não esquece de se inscrever no canal Aliás, escreve aí a sua pergunta embaixo Se você acha que a gente não sanou todas as dúvidas Tem alguma outra coisa aí que você quer saber Sobre trazer comida em viagem internacional Escreve aí que a gente vai responder tudo que a gente souber Tchau, tchau Falou, galera Tchau, tchau Tchau Tchau